Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade bastante interessante do Online Convert. Nós vamos pegar um documento PDF e vamos converter para Word. Mas o que tem de interessante nisso? Então, eu vou primeiro escolher o meu documento, manuscrito, que vocês já viram antes. Esse documento está escaneado a partir de manuscritos meus de aula. Então, eu escolhi o documento. Ele está subindo o documento aqui. Bom, vejam bem. Eu vou fazer a conversão com reconhecimento de caracteres. Então, eu vou pedir que ele reconheça texto e vou escolher aqui na língua, as línguas, qualquer que ele reconheça, a língua portuguesa. E ele vai começar a fazer a conversão. Então, isso vai durar um certo tempo e quando o arquivo estiver pronto, ele vai baixar o documento. Bom, eu já fiz esse procedimento antes e eu quero mostrar para vocês aqui o resultado. O resultado está aqui. É um documento Word. Ok. Ele tem bastante erros. Ele tem bastante imprecisões. Mas vocês poderão ver o documento original aqui. Este é o documento original. Ok. Ele tem equações matemáticas. Ele tem material manuscrito. Mas o Online Convert, ele consegue reconhecer boa parte do texto e transformar em texto digitado para nós. Se nós estivermos fazendo isso com um livro que é tipografado, então o reconhecimento de texto vai ser muito melhor. Mas quem tem intenções de transformar manuscritos em documentos digitados, essa é uma excelente opção. Eu recomendo bastante essa funcionalidade para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo tutorial.